oito horas e dezenove minutos em campos, pra você que está acompanhando o Folha No Ar primeira edição, muito bom dia, mais uma vez, pra você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você vai acompanhar a entrevista com o promotor de justiça, Marcelo Lessa, que é titular da segunda promotoria de justiça e tem na pauta de hoje com o nosso programa, com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, o fechamento, os EPIs, né, aos profissionais de saúde e comercialização do álcool setenta, esses assuntos foram abordados já, o fechamento e autuação do macro e hortifruti e ainda a dificuldade de impor o isolamento social e nem é preciso muito bola de cristal, nem nada disso, pra saber o que nós comentamos hoje mais cedo, que hoje, né, seria mais um dia muito complicado por conta da liberação da primeira parcela aí dos seis centos reais pra uma parte dos que serão beneficiados, então tá, é o que eu disse, não precisa de bola de cristal, já tem uma fila enorme na Formosa dobrando com a Barão do Amazonas ali, aqui na Caixa Econômica do Centro. Voltamos então Aluísio e doutor Marcelo Lessa. Com essa pauta agora, o fechamento, a atuação do do macro e o senhor falava também sobre uma nota aí, o Aluísio também já tem essa nota, esse esclarecimento sobre o CCC. Não é exatamente uma nota, como a gente está em constante comunicação, né, como eu estou fazendo parte do gabinete de crise, a gente tem grupo de WhatsApp com muitos dos médicos que estão lá no CCC, eu acabei de mandar mensagem aqui no grupo, recebi uma resposta esclarecendo a situação de um desses médicos, na verdade, em nome da equipe médica lá do CCC, pra explicar o que aconteceu. Na verdade, não foi um erro, não foi nenhum erro de fluxo, não foi nada, nenhum equívoco. O que acontece, pelo que me foi explicado, era um paciente que apresentava comorbidades, tinha um quadro grave e que apontava para uma suspeita de Covid e aí ele foi atendido na UPA, porém, o quadro piorou, evoluiu, foi feito contato com o 9-2 e orientada a transferência lá para o CCC, justamente pelos sintomas que ele apresentava serem suspeitos de Covid. Daí foi adotado, inclusive, por cautela, cautela para todos, não só para ele próprio paciente, como para os profissionais de saúde desenvolvidos no atendimento e para outros pacientes, né, já que havia uma suspeita forte de Covid, por conta desse protocolo e dessa cautela, ele foi levado ao CCC, onde foi inicialmente tratado, porém, descartado o Covid, no entanto, lamentavelmente, pela gravidade do quadro que se apresentava, no momento em que foi descartado o Covid, não havia mais como ele ser transferido, tanto que acabou vindo a óbito no próprio CCC. Então, foi isso que aconteceu, não foi nenhum erro de fluxo, não foi nada, enfim, que comprometa todos esses esforços no atendimento. Então, foi isso que me foi passado lá pela, no grupo e me pedindo para esclarecer para vocês, justamente para dar essa satisfação, não só para vocês, como para a opinião pública de modo geral, né. O CCC, ele foi concebido a várias mãos e é um orgulho muito grande, acho que para todos nós de campos, ter concebido o CCC da forma como ele foi concebido. Foi concebido com as mãos do Premerge, foi concebido com as mãos do Ministério Público, com as mãos da Prefeitura. Foi concebido a seis mãos, né, e tudo o que é possível fazer para que ele vire realmente uma boa referência e preste bom serviço, isso é um empenho de um turno de todos os profissionais que estão envolvidos lá, que inclusive já tem recebido reconhecimento espontâneo de toda a comunidade, tem prestado esse reconhecimento lá do, ao CCC. E aí, obrigado pela oportunidade de esclarecer que na realidade não houve não houve essa, não houve esse erro. Foi um protocolo médico que foi seguido para cautela de todos, desse paciente, de outros pacientes, das outras unidades e acabou que depois foi descartado, mas infelizmente pela gravidade que ele apresentou não teve como ser mais, mais transferido, tá. Essa foi a informação dada aqui pela equipe lá do CCC e é isso que a gente tinha a explicar. É, eu recebi as mensagens aqui, recebi inclusive algumas outras, é, falando em nome da coordenação clínica do CCC, é basicamente isso que o Marcelo colocou. Eu tô com o Vitor aqui também, o Vitor Carneiro tá aqui no grupo falando, deve ter te mandado, doutora Cíntia. Enfim, em nome lá dos médicos do CCC, eu queria fazer foro, dizendo que não foi erro nenhum. É, assim que acabar aqui o programa, eu vou estar colocando isso no folha 1, não posso fazê-lo agora porque eu tô aqui ao vivo. Mas é, isso colocado aí pelo Marcelo, que é a resposta da coordenação clínica do CCC, eu vou estar colocando quando acabar o programa. Marcelo, fechamento do, do macro no, no sábado e, e no domingo, do hortifrute. É, aquilo que a macro fez. Mas fruta, 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 frutos do mesmo, do mesmo tipo de atitude, né? É, aquilo que a macro, aquilo que a macro fez foi de uma irresponsabilidade, de uma insensibilidade, eu não tenho nem adjetivos para descrever e, se eu fosse usar esses adjetivos, certamente, fica, não se coadunaria com a liturgia do programa e com o horário, né? O adjetivo que me vem, a palavra que me vem à mente, ela não se coaduna com o horário e, portanto, eu me eximo de manifestá-la, mas acho que com um pouco de imaginação, os ouvintes devem imaginar qual é o palavrão que eu gostaria de dizer em relação a essa atitude. E prova dessa falta de sensibilidade foi uma nota que a macro encaminhou ao PROCON, e eu vou aproveitar para ler aqui, está no grupo também, do Gabinete de Crise da Segurança, que diz mais ou menos assim, a macro esclarece que optou pelo encerramento de suas atividades na unidade de campos por questões estratégicas da companhia. Nos próximos dias seguiremos com procedimentos internos e contatos com as autoridades públicas, sem prejuízo, com relação ao autodifração lavrado no dia 11, estamos levantando o corrido, nos reservamos no direito de nos manifestar oportunamente. Quer dizer, aquilo era uma estratégia de queima de estoque, ou era daquela forma ou não era. Então, o compromisso de fazer de uma forma que pudesse conciliar os interesses, inclusive, da população, era nenhum. Então, quer dizer, isso mostra realmente a falta de sensibilidade. Pelo invente, não aconteceu aqui o outro problema que eu vi que aconteceu em outras cidades. E aqui, felizmente, pelo menos até onde eu sei, não aconteceu aqui na nossa cidade. Mas as lojas americanas em outras cidades fizeram promoção de ovo de Páscoa. Você imagina a loucura, né? Sábado, véspera da Páscoa, promoção de ovo de Páscoa. Felizmente, não chegou ao nosso conhecimento nenhuma aglomeração lá em decorrência disso. Se tivésse chegado, faríamos da mesma forma que fizemos em relação a Marta. Em relação ao hortifruti, a questão foi que ele foi advertido por dois domingos, que não poderia funcionar aos domingos, na medida em que, em que pese o CNAE constar como hortifruti, nos termos do decreto do município, vale a atividade preponderante. E, pelo número de gôndolas lá, é um autêntico supermercado. Se ele quisesse funcionar exclusivamente como hortifruti, que isolasse os demais produtos e trabalhasse apenas com as gôndolas de hortifruti disponíveis à população. Se a gente permite o funcionamento dele como supermercado, isso gera uma concorrência desleal em relação aos demais supermercados que não podem abrir domingo. A regra tem que ser a mesma para todos. Não tem como abrir uma exceção para um, não abrir para outro. Se se faz, se se leva por menos, se faz vista grossa para uma ou outra situação, acaba se perdendo o controle. E, nesse momento, é necessário ter o controle de que todos vão cumprir as determinações constantes dos decretos que são determinações inspiradas nos conselhos das autoridades sanitárias. Não são determinações aleatórias. O prefeito não está tirando da cabeça dele o que pode, o que não pode, o que pode tal horário, o que não pode tal horário, o que pode sábado, o que pode domingo. Isso não é uma coisa aleatória. Isso é sempre atendendo aos conselhos das autoridades sanitárias. E nós temos uma exime especialista infectologia, você conhece, inclusive tem falado bem dela, como não poderia deixar de ser, que é a doutora Andréia Moreira, que é uma exime autoridade infectologia, quer dizer. Então, nós temos que segui-la. O que ela disser, cabe a todos nós nos curvar e acatar, que ela entende do assunto. Portanto, não é nada aleatório. E a gente precisa fazer com que valha para todos. Não era possível deixar que ele funcionasse. Advertido a primeira vez, advertido a segunda vez, na marra, ninguém vai funcionar. Isso é importante que se saiba. Se for para medir força, nós vamos medir e demonstrar quem tem mais força. Por isso que nós fomos lá e fechamos e o gerente só não foi preso em flagrante porque saiu pela porta dos fundos antes que eu chegasse. Esse episódio, né? Mas está superada a questão, não tem problema, está superado. Vão se adaptar, procuraram posturas para reabrir, propuseram, me parece, um ajuste de conduta e vão fazer essas adaptações para que volte a funcionar. Não tem problema, porque a gente quer que se alinhe. O objetivo nosso não é sair a uma caixa às bruxas. A questão não é essa. Muito pelo contrário. O objetivo é que as pessoas se alinhem, não é sair fazendo caixas bruxas. Agora, é importante dizer, na marra, ninguém vai ganhar. E isso estamos todos mobilizados e fechados, todas as forças de segurança fechadas nesse sentido de dar fiel cumprimento a todas as recomendações das autoridades sanitárias, que é quem tem que ser ouvida nesse momento. Mas sabe, tem uma participação dos ouvintes no streaming? Isso é só dar um esclarecimento aqui. Vocês perguntaram por aquela outra farmácia? O Douglas me respondeu aqui, deixou só dizer, chama Asa, drogaria Asa. As duas, tanto a Unica Farma quanto a Unica Farma, já estaram, já se enquadraram. Fato superado, seguiu a vida. Também você não vai prender mais o gerente mais do o Douglas Frutti não, já se enquadrou também. Eu esticulo para as determinações, sem problema nenhum. Mas é isso, olha só, a gente fala para descontrair, mas a questão é o seguinte, gente, as pessoas têm que acatar as ordens das autoridades sanitárias. Não é possível cada um fazer o que bem entende, porque senão cada um vai olhar para o próprio umbigo, puxar a barra, o peixe, esqueci o ditado, para a própria sardinha, e aí não adianta, a sardinha para a própria brasa, e aí não adianta, não há estrutura pública de saúde, Aluísio, que vá dar contas. Não. Quando você vê Nova York, você é uma pessoa, já falei isso para você uma vez e repito aqui, não é rasgar cedo, você é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, né, maior vivência que eu conheço e uma experiência de mundo, uma bagagem cultural enorme. Vem a sua mente em termos de organização e de coisas que funcionem bem. Outro país que não os Estados Unidos, logo de cara, vem a sua mente como exemplo de organização? E em termos de saúde pública, eu até diria que eles não são... Eles são... Eu, por exemplo, te digo, da Espanha, onde já fiquei, eu tenho hernia de Deus, em viagem para a Espanha, tive que recorrer ao sistema de saúde da Espanha, que é excelente. Não deu conta. Fiquei internado lá. Fiquei internado lá algumas horas, né? E não deu conta, né, na Espanha. Excelente o sistema de saúde espanhol, mas não deu conta. Não deu conta. É isso que as pessoas têm que entender. Se a Espanha não deu conta, se os Estados Unidos não deram conta, se a Itália não deu conta, se nós repetirmos aqui o mesmo erro que eles cometeram, nós não vamos dar conta. Não adianta o hospital de campanha, não adianta a CCC, não vai dar conta. Essa que é a questão, a gente não pode permitir isso. Então, por isso que as pessoas têm que entender, por isso que quem não tem o que fazer na rua tem que ficar em casa, por isso que se o comerciante foi autorizado a funcionar só no sábado, não pode abrir no domingo. Não é uma caça às bruxas, ninguém está querendo ser voluntariado. Já passei da idade disso. Então, não é isso. A gente não está querendo contar... Não é nada disso. É para as pessoas entenderem que todos têm que acatar. Não é a mim. São as orientações das autoridades sanitárias. Quem entende do assunto? O meu papel é dar concretude às orientações... O meu papel das demais forças de segurança é dar concretude para o bem de todos nós, de todos nós que estamos aqui conectados na Folha e dos que não estão também, para o bem de todos nós, nós temos que dar concretude às orientações das autoridades sanitárias. Esse é o nosso papel e é isso que a gente tem que fazer. Não é contar vantagem, nada disso. Pelo contrário. Quisera eu que o telefone não tocasse a qualquer momento, que toda hora não batesse mensagem, é seis horas da manhã, cinco horas da manhã, dez horas da noite, onze, nove... Uma hora da manhã, denúncia de uma festinha privada que os adolescentes chamam de resenha. O que é isso? Quer dizer, dá uma de babá, dá vontade de pegar um chinelo e sair dando palmada nos outros, porque se comportam como crianças. Enfim, é complicado. Fizemos aquele comboio em São João da Barra, na praia, não vou dizer o nome, mas o fato foi engraçadíssimo. Nós fizemos aquele comboio para tirar as pessoas das praias em São João da Barra. Eu vi pelo menos duas pessoas coincidíssimas, mim e sua. Depois, em Orfe, eu te digo quem. Ficou até sem graça, como me viu. Eu fiz aquele gesto assim, Poxa, como quem diz você estava lá com a pança, lá embaixo da barraca, com o Netinho, como se nada tivesse acontecido no outro mundo. Saiu na hora, né? Todos aceitaram a abordagem, fomos àquele comboio grande, foi primeiro uns quadriciclos lá do corpo de bombeiros e tal, e eu estava lá no meu carro atrás, e aí eu vi, reconheci, abri o vinho para dar um, fazer aquele gesto assim, dar uma gozada, entre aspas, enfim, um puxão de orelha de amizade, porque uma pessoa conhecida do nosso relacionamento, ele riu sem graça, aquele sorriso amarelo, como aquela criança que é surpreendida a fazer não. Então, pessoas esclarecidas não estão dando a importância, quer dizer, falta o quê? A pergunta que a gente faz, falta o quê para dar importância? Não é isso? Enfim. Essa história que você está contando, nem me lembra uma história que o técnico de seleção brasileira em 1962 fez o Zé Moreira e tinha esse preparador físico, era um homem forte, atlético, e aí, disse na preparação para a Copa do Chile, que o Brasil venceu e Garrincha acabou com aquela Copa, ganhou praticamente sozinho, fez o que Maradona fez em 86 e Zidane em 98, Garrincha some da consideração. e aí, Zezé Moreira já conhecendo Garrincha e começa a correr para o estíbulo para o estíbulo para o estíbulo da cidade. Num deles entra lá Garrincha abraçado, sentado com duas louras, aí vai para cima de Garrincha e dá aquele esporro em Garrincha, Garrincha vira, doutor, tem o som aqui, doutor? Pois é, pois é, enfim. Mas enfim, tem aqui a pergunta do Nuno. Se a gente não fizer, desculpa, eu te cortei de novo, perdão, se a gente não fizer isso agora, o remédio vai ser muito mais amargo, se a gente relaxar agora, a gente vai ficar muito mais tempo parado, aí não vai ser quarentena horizontal só não, aí vai ser lockdown, vai ser lockdown, não é lockdown, não é isso? Lockout, lockout. Acho que é lockdown. Lockout ou lockdown? Acho que é lockdown. É, mas vamos lá, o Nunes Gama está aqui perguntando, doutor promotor, esse decreto dos governadores e prefeitos, ele não me pergunta, ele faz a afirmação, são ilegais. Isso que eles estão fazendo é estado de defesa, estado de sítio, só que poderia fazer isso com o presidente da república com autorização do Congresso Nacional. onde cidadãos brasileiros perdem alguns direitos, está no artigo 136 e 137 da Constituição Federal, decretos são ilegais. Qual a sua opinião contra o jurista, Marcel? Então, eu vou dizer para ele o seguinte, então a gente vai continuar cometendo ilegalidade, se eu não está satisfeito, problema seu. Vamos encerrar algo que não adianta discutir, não adianta a gente discutir. Isso já foi levado ao Supremo Tribunal Federal, já há uma decisão em ADPF do ministro Alexandre de Moraes, que é uma decisão que tem eficácia vinculante, com efeito Ergan Holmes. O que eu tenho a dizer para esse ouvinte, já que ele acha que é ilegal, ok, vou continuar cometendo ilegalidade, você não está satisfeito, problema seu. Não vou dizer aquele outro ditado popular enfia e rasga, mas acho que as pessoas já devem ter entendido o ditado popular. Isso que eu tenho a dizer para essas pessoas, sem a menor preocupação, com todo respeito, me perdoe a franqueza. Eu tenho a dizer para a gente como essa é isso. Então, ok, vamos cometer ilegalidade, você não está satisfeito, problema seu, que não entre na nossa frente, que vai ser preso com toda a ilegalidade que acha que é. Adriana Melo, ouvinte, que precisamos atender às recomendações médicas, nos isolando socialmente, é fato. Mas não será início desse decreto do governador e do prefeito se tacarem e prenderem cidadãos não agridem a Constituição? Não. É uma emergência de saúde pública. Isso chama-se estado de necessidade. Não é, não. O ideal seria que não fosse preciso, que as pessoas fossem minimamente racionais e seguissem as orientações. Aos que não seguirem, o jeito é esse, infelizmente. O João da Costa Cunha. Bom dia. O Ministério Público do Trabalho destinou 50 mil reais por meio do Justiça do Trabalho para a compra de EPIs. Pergunta. Como fiscalizar os gastos dos recursos públicos em tempos de pandemia? Haja vista o superfaturamento de kit alimentação identificado pelo TCE no município de Campos. Só um adendo, João da Costa Cunha. Não é verdade. O TCE identificou irregularidades na merenda. na merenda e está no prazo de defesa ainda. Não em relação ao kit. Ao kit, a denúncia de vereadores de oposição que fizeram, pegaram os itens dos kits e viram no comércio varejista e me parece que há realmente uma diferença de preço. mas a decisão o parecido do TCE é o voto do conselheiro pela multa ao secretário de educação branca e o prefeito que cabe recurso ainda é em relação à merenda que me parece ter os mesmos proprietários da empresa. Elas têm alguma ligação mas não são necessariamente a mesma coisa. mas agora essa coisa da destinação de 50 mil reais você está por dentro disso Marcelo? Do seu trabalho para compra de APX? Não, não. Não estou por dentro. Não estou por dentro. Mas eu posso dizer assim genericamente qualquer compra feita nesse período é sujeita aos mesmos mecanismos de fiscalização do que qualquer outra compra feita em qualquer outro período. O que pode acontecer às vezes é o preço ser um pouco mais alto do que aqueles já referenciados em outra época pelo próprio fornecedor tê-los subido. O que não impede que no momento posterior se tomem providências inclusive contra o próprio fornecedor que eventualmente estiver tentando se locupletar as custas da situação vivida. Mas tudo que tem alguma consistência certamente é e tem sido apurado pelos mesmos órgãos de fiscalização como em qualquer outro momento. Todas as nossas atos são sempre objeto de fiscalização. Não é nenhuma novidade. Não vai ser diferente em relação a esse momento. O que esse momento tem de peculiar em relação aos outros momentos é que me parece evidente que não há tempo para que se possa pensar num procedimento licitatório para que se possa adquirir determinados produtos cuja necessidade é imediata. Ninguém pensa que seja necessário agora, por exemplo, fazer uma licitação para comprar respiradores. Fazer uma licitação para comprar EPIs nesse exato momento. Ninguém pode querer exigir isso do administrador. Agora, com relação a preço, com relação a componentes de preço, isso não é nenhuma novidade que é submetido a todo processo de transparência e de fiscalização como em qualquer outro período. Não há absoluta tranquilidade com relação a isso. O próprio administrador sabe disso. Não há nenhuma novidade com relação a isso. Só para esclarecer, Marcelo, em relação a esses kits da merenda, os vereadores de oposição denunciaram e me parece que guarda que é veraz o argumento é de que o preço pago pelo mercadoria, não antes, mas agora, tem uma diferença de preço razoável. Quem está com essa matéria, a Folha está cobrindo, é o Arnaldo Neto, que é um... Eu vi essa matéria, eu vi, eu vi. Não, 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 tem uma matéria feita, acho que sem tanto rigor, quem está com essa matéria no Grupo Folha, na Folha, é o Arnaldo Neto, que é o nosso companheiro aqui do programa. Eu sei, conheço, conheço. Um dos melhores jornalistas de campus e a gente vai estar trazendo essa matéria de edição impressa de domingo. Mas, enfim, só para esclarecer, mas me parece que a diferença de preço do kit não é para o preço praticado antes, seria para o preço praticado nesse exato momento. Mas, enfim, a matéria está com o Arnaldo e vamos trazer ela aí no domingo. Então, foi o que eu disse, toda e qualquer aquisição nesse período está sujeita aos mesmos escrutínios investigatórios, seja por intermédio do Tribunal de Contas, seja por intermédio do próprio Ministério Público, seja por intermédio da ação sempre vigilante da imprensa, do que em qualquer outro período. Então, todos têm plena ciência disso e nada, evidentemente, vai deixar de ser feito e apurado se tiver algum erro corrigido. Aí, não é diferente do que em qualquer outro período. Qualquer compra com dinheiro público tem que sempre seguir os mesmos critérios de objetividade e economicidade em qualquer época, inclusive nessa época. Me parece que a argumentação do Poder Público Municipal é de que a diferença de preço seria por conta de embalagem desse material e frete. Aí, a gente vai trazer a matéria no domingo, Arnaldo está na matéria e aí, cabe as instituições, vocês, ex-ministério público, enfim. Aburá, lógico, lógico. Sim, entendeu? Mas, enfim, vamos fazer um intervalo para o último bloco, Cláudio? Vamos sim. São 8h45, tem várias perguntas aí no grupo, né, Luiz? E tem também, tem mais algumas aqui no Face também, depois você deve abordar. O doutor, né? O doutor Marcelo Lessa já adiantou até no bloco anterior sobre algumas ações ou uma ação mais efetiva no mercado municipal, enfim. Daqui a pouco podemos abordar isso também. São 8 horas e 45 minutos em campo, a gente faz um rápido intervalo comercial, não saia daí, continue ligado aqui na Folha FM com o Folha Noir primeira edição. Hoje, o programa conta com a presença do jornalista Luiz Gabriel Barbosa e o nosso convidado, o promotor de justiça Marcelo Lessa, titular da segunda promotoria de justiça. Na pauta, os assuntos já abordados, EPIs aos profissionais de saúde e comercialização do álcool 70. Aliás, os taques são bem interessantes. As farmácias, por exemplo, que o próprio doutor Marcelo citou, fizeram taxa aí de doação de bolsas, kits, de produtos de higiene para os hospitais, inclusive com álcool gel, com máscara, com outras condições. Vamos ver o que vai acontecer agora no desenrolar aí da coisa com a rede macro e também com o Hortifruti, com esses taques também. E ainda a dificuldade de impor o isolamento social durante a pandemia do coronavírus, especificamente em campos. São oito e quarenta e seis em campos, Folha Noir, a primeira edição tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada em